Fala galera, Ligalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, resolvendo gravar esse vídeo, faz tempo que a gente não faz um rolêzinho, não grava um vídeo aqui de rolê, para trocar uma ideia com vocês, eu havia feito dois vídeos, vou deixar até para vocês aqui no final desse vídeo, aqueles dois que eu falo sobre os problemas que eu tive com o meu Gol Quadrado e também sobre as dicas que eu dou para vocês, por experiência própria também, para você implementar após você comprar o seu Gol Quadrado ou carro antigo. Aí me veio a cabeça, cara, passar de um assunto que eu vejo muito, o que eu falo para vocês é a questão de não desistir do seu Gol Quadrado, ou do seu carro antigo, na verdade. A gente vê muita gente, o cara compra o carro, no primeiro BO que dá com o carro, ele já vende, já se desfaz. Se eu tivesse desistido do meu Golzinho, eu acho que no primeiro ano, no primeiro, sei lá, nos primeiros três meses, eu já tinha dado BO, eu já tinha vendido o carro. Um monte de gente falou para mim, não, desfaz do Gol, vende o Gol, compra outro carro, pega outro Gol, mas vende esse aí e tal, né. E eu nunca desisti, cara, eu sempre, né, batalhei com ele aqui, guerreirinho, a gente foi, né, eu e ele, porque, cara, quantos problemas já teve, né. Eu falei para vocês no vídeo lá, mas teve mais coisas, né, cara, que acabei na hora de fazer o vídeo, acabei não lembrando, né. Mas situações do dia a dia, de acontecer também, parar o carro no posto, o carro não pegar depois, parar no mercado, depois ele pegar o carro, o carro também não querer ligar. Cara, um monte de situação, né, mas eu, graças a Deus, nunca desisti dele. E essa visão que eu vou passar para vocês, galera, não desista do seu carro antigo, né, ou o Fusquinha também aqui, ó, o Quadrado, Voyage, Chevetinho, Monza, o que for, qual for o carro antigo que você for pegar, ou que você tem, né, cara. Você tem que levar em conta que é um carro, né, já com seus 30 anos de fabricação, 30 anos de vida, 30 anos circulando, ou, né, depende da forma que foi cuidado o carro. Então não tem como você ter o carro 100%, não ter nenhum problema com esses carros, né, cara. Vai acontecer mesmo, né. A não ser que você compre o carro de uma pessoa, vamos supor, que seja muito cuidadoso, que seja o primeiro dono do carro ainda, o primeiro dono, né, o cara seja bem cuidadoso com o carro e tal, essas coisas assim. Porque dificilmente, cara, você vai comprar um Golzinho Quadrado, ou um carro antigo, você não vai ter algum BO com ele, né. Então, pra deixar você ciente mesmo, já no primeiro BO, cara, não desiste, porque vai valer a pena, cara. Depois que você deixar o carrinho funcionandinho, 100%, tá andando de boa, você começa a fazer as coisas do jeito que você quer. Eu não desisti do meu Golzinho, cara, e hoje em dia eu consigo desfrutar dele, ó. Hoje tá chovendo a manhã inteira, garuando e tal, consigo andar com o meu carrinho tranquilo. Tem coisas pra fazer, tem muita coisa que eu quero fazer nele ainda, né. Mas, aos pouquinhos, a gente vai fazendo, sem desistir, né, cara. Sem desistir do carrinho, realmente não... não é o que faça, né. Não adianta você querer ter um carro antigo sem problemas, cara. Fatalmente, se você tem um carro antigo, você vai ter algum problema com o carro. Então, você não pode pegar no primeiro B.O., se você tiver com o carro, você já querer desistir e largar a mão do carro, né, cara. Porque eu vejo muita gente que faz isso. Você vai ver direto, se você colocar aí no OLX ou no Facebook, aí no Marketplace, você vai ver gente vendendo carro antigo, né. Piazada, principalmente, a molecada, né. O cara compra o carro, na cabeça dele é só abastecer, colocar a suspensão que ele quer pôr, a ar, rosca, fixa, é... colocar os rodando, encher de sol, e tá tudo certo. Mas esquece que o principal, né, tem que fazer o carro andar primeiro, né. O carro estiver andandinho, certinho, aí você pode... pegar e começar a customizar, né, deixar do jeito que você quer. Ó aqui, galera, que eu falo pra vocês, a rua aqui na... na vila, aqui em São José, tudo assim, cara, ó. Tem como andar com um carro mais baixo que isso, cara. Dificilmente você acha, ó, só arremendo, cara. Esse cara tem vergonha na cara de fazer um asfalto de verdade, né, cara. Tira tudo isso aqui e faz um asfalto novo, fica nesse jeito aqui, ó. Olha isso, cara, você tem condição? Entendeu? Por isso que eu não baixo mais o golzinho, pra mim tá bom essa... essa altura dele aqui. Entendeu? Ó, ó. Tem como, gente. Pelo amor de Deus, não tem nem como, né, cara. Você falar que é fazer um rolê massa aqui no bairro com o carro desse jeito. Tem bastante coisa que eu quero fazer no gol ainda. Coisas que precisa fazer da lataria dele, né. Caixa de ar, tem que trocar. A externa, né. Lato esquerdo tá tudo zoado. Tem que colocar aqui o limpador de para-brisa ali, o brucutuzinho, né. Pra fazer também. Tem um monte de coisa que eu quero fazer, mas aos pouquinhos. ainda bem que eu não desisti dele, né, cara. Se eu tivesse pego e desistido do meu golzinho, hoje eu não estaria desfrutando do meu carrinho, cara. Isso que eu falava pra vocês, né. A não ser que vocês levem sorte de comprar o carro de uma pessoa muito cuidadosa, que zela bem pelo carro, cara. Dificilmente você não vai ter problema na hora que você adquiriu o seu carro antigo, né. Graças a Deus, eu tô feliz com ele. Pra mim tá tudo certo. O cara demorou pra ir, eu entrei na frente, cara. Esse cara vacila mesmo. E curto pra caramba, cara, meu golzinho. Sou feliz com ele. Como eu falei pra vocês, se tivesse desistido já no começo, cara, no primeiro BO que eu tive, cara, nossa senhora. O meu receio de desistir do carro, que eu falava pra vocês, bem a real. O meu medo era que eu consultava muito a gente falar assim, a pessoa só dava problema com o carro, só dava problema com o carro, vendia pra outra pessoa, pegava e arrumava e falava que nunca tinha mais problema. Esse era o meu medo, pegar e vender o meu golzinho, passar pra frente, reencontrar a pessoa depois, falar, não, não tive mais problema com o carro. O carro já tá 100% agora. Entendeu? A única vez que eu falava pra vocês, real mesmo, que eu pensei em vender o gol, que eu quase desisti dele, foi daquele vídeo que eu falei pra vocês que eu fiz da malha, do negativo da bateria, né, cara. Coisa tão simples, cara, mas eu não sabia na época, que me deixou caramba, cara. Se eu tivesse vendido o carro por causa disso, certeza, cara, que hoje, se eu encontrasse a pessoa, ela me falasse que ela arrumou o carro dessa forma, 40 reais arrumou aquele BO, eu ia ficar muito de cara, decepcionado comigo mesmo pela cagada que eu fiz em vender o carro, né, cara. Porque nunca que eu imaginei, cara, eu levei em dois mecânicos, pra ver o problema, que o carro um dia pegava, outro dia não, um dia pegava, outro dia não. Às vezes andava com o carro, parava o carro em casa, dá 10 minutos de ligar o carro, o carro não ligava, não sabia o que era. Tanto é que no dia que eu fui colocar aqui a suspensão a rosca, aconteceu isso também na oficina, na porta da oficina, cara. Eu parei o carro, falei com o cara, eu falei, ó, puxa o carro aqui pra dentro, fui puxar o carro, quem disse carro pegava. Aí eu falei pro meu irmão, espera um pouquinho, ele já pega. Aí tentou de novo, não pegou. Na terceira tentativa, ele pegou, levei o carro lá pra dentro, fez o serviço, na hora de ir embora, porque ele pensava, putz, se fosse carro não pegar. Pegou também tranquilo, chegou em casa, parei o carro, fora da garagem, à noite fui colocar na garagem, quem disse que pegava, né? São coisinhas, cara, que olha, se eu tivesse desistido, ia ficar muito de cara, né? Ainda bem que eu não desisti, cara. Porque era um bioc, cara, eu não, não sabia, não imaginava o que podia ser, cara. Imagine, levei em dois mecânicos, dois giros, falavam que não tinha nada, um mexeu no motor de arranque, que era pra estar 100% agora, não ficou, na época, né? então, uma coisa simples, ia ficar muito de cara, se eu tivesse vendido meu golzinho, desistido dele, e a outra pessoa, mais pra frente eu encontrasse, a pessoa falava, não, só troquei aquilo, e tá bom agora o carro. porque eu já vi isso, aconteceu com um amigo mesmo da empresa que eu trabalhava, acho que ele tinha um voyaginho quadrado, né? Ele falava pra mim, só dava problema o voyaginho, só dava problema, só dava problema, só dava problema, aí ele resolveu vender, aí ele vendeu o carro, né? Acho que foi o parente dele até, aí ele tava me contando a história, muito antes de eu ter o golzinho, tá, galera? Aí ele me falou que se arrependeu de ter vendido o voyaginho, porque o... era primo dele, parece, que comprou o voyaginho, disse que arrumou o voyaginho, nunca teve problema mais, o carro, com ele o carro não parava em casa, parava mais na oficina que em casa, né? Aí, disse que vendeu o voyaginho, quadradinho, o primo dele arrumou, tá feliz faceiro com o voyaginho, né? Eu pensei nisso, cara, se eu passar esse gol pra frente, e alguém arrumar o carro tão simples, eu ficava muito de cara, e eu não desisti, falei, não, eu vou ter esse golzinho, ele vai andar, eu vou conseguir desfrutar dele, e hoje tô aí, só curtindo o golzinho, né, cara? Isso que eu ia passar pra vocês, não desista, galera, se você quer realmente ter um quadradinho, um carrinho antigo, cara, vai ter problema, tem que ter ciência disso, tem que fazer as revisões que eu falei pra vocês no vídeo, lá, se você tiver condição, né? Pra você já, é, se preparar pra isso, pra evitar esses problemas, né? Porque, um carro de 30 anos, praticamente, você não sabe como que eram os donos do carro anterior, se cuidavam do carro ou não, se faziam as coisas certas ou não, né? Tem gente que não cuida de carro, né? Que só abastece e anda, só isso, faz mais nada, entendeu? graças a Deus, eu não desisti e hoje estou aí com o meu golzinho, isso é a visão que eu ia passar pra vocês, galera, não desista do golzinho de vocês, do carro antigo de vocês, as pessoas vão falar pra você vender o carro, vão falar pra você trocar de carro, vão falar pra você comprar um carro mais novo, vão falar que não vale a pena ter carro, não é nem carro antigo que eles falam, né? Não vale a pena ter carro velho, que se fossem eles não teriam esse carro, entendeu? Mas se você quer ter o carrinho do teu gosto, do que você sempre quis ter, cara, tem que se preparar pra isso aí, beleza, galera? Então essa missão, não desista, não desista do golzinho quadrado, isso foi mais um rolezinho, se você ficou comigo até o final do vídeo, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, deixa sua opinião, o que você acha sobre esse assunto, valeu? Falou, e até o próximo vídeo, galera, tchau, tchau!